Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Tribuna da Massa. Tudo bem com você, muito obrigado pela companhia e seguimos aqui com o Tribuna da Massa, deixando você sempre muito bem informado. Nós fomos chamados mais uma vez na Avenida João Pereira, aqui em Maringá. Já perdemos a conta de quantas vezes mostramos problemas ali. Ó, mato alto, obras inacabadas, trechos sem asfalto, são muitos transtornos enfrentados por quem precisa passar por lá. Velhas reclamações continuam e outras surgem, como na reportagem que você vai ver agora. Imagina como é que fica esse trecho quando chove. Não é de hoje que os moradores que precisam passar por aqui todos os dias reclamam desse acesso. Essa via aqui é a ligação de bairros importantes, como Jardim Montreal, Indaiá, Aurora e outros bairros aqui dessa localidade. Para que você se situe, isso aqui fica bem perto do Shopping Catuaí. E aí, para quem está de carro, já é uma dificuldade daquelas, por conta dos buracos formados por conta da enxurrada. E para quem está de moto, fica ainda mais difícil a situação. O seu Saules, por exemplo, é morador aqui desses bairros, de um desses bairros, e passa por essa dificuldade, principalmente quando chove, né, seu Saules? É, principalmente quando chove aqui, fica um lamaçal danado aqui, não tem nem como passar. Porque eu fiz até vídeo e mandei para vocês, né? Então, isso é horrível, fazer alguma coisa aqui para a gente, né, que eles fizeram só um pedaço de asfalto e não fizeram o resto aqui para nós, né? Agora, é impressionante, realmente, nesses vídeos que o seu Saules fez no dia chuvoso, mostra a quantidade de barro aqui. Algum motociclista chegou a se machucar por conta disso? É, semana passada, na outra chuva, um motociclista passando com a mulher para levar para trabalhar, ele e ela caiu aqui. Ele e ela caiu aqui, machucou. O que o senhor espera como morador aqui de um desses bairros, seu Saules? Ah, eu esperaria, sim, pelo menos, olhasse a prefeitura lá para nós e passasse uma lama asfáltica que nem foi feita na estradinha lá em cima. Pelo menos aqui para dar minimizado um pouco para nós quando chove, né? Aqui nessa parte da Avenida João Pereira, um pouco mais embaixo, os motociclistas encaram o mesmíssimo problema. Olha só, toda vez que chove, muito barro acaba invadindo a pista. E aí, obviamente, existe um risco muito grande de acidentes. A gente está do lado aqui da dona Juliana, que inclusive foi uma vítima por conta do barro, não é? Verdade. Foi dia 31, eram as 6h54, mais ou menos, fui levar minha filha para o trabalho e não consegui equilibrar, porque o pneu da moto não é adaptado para a lama, é só para o asfalto. E quando eu freiei, segurei, não estava nem a 20 e a moto deslizou e foi. Minha sorte que o ônibus do circular não passou, senão tinha passado em cima de mim. Então, eu acho um absurdo. A gente paga imposto, a gente é correto com todas as coisas, mas não tem o direito de ir e vir tranquilamente, porque tem os acidentes no meio das estradas e os buracos, né? Essa marca aí no joelho da senhora é por conta do acidente? É, e estou com um atestado aqui, com uma receita, que estou tomando remédio, estou de atestado do trabalho, a moto está quebrada, a moto quebrada, descascada, olha o escapamento. Então, eu só fiquei com prejuízo. No tribuna, o povo tem vez, o povo tem voz e é por isso que a gente vai no seu bairro ouvir o seu pedido, a sua reclamação. E além de ouvir o seu pedido, a sua reclamação, a gente cobra a solução também. Você viu ali, chove, a lama desce, onde não tem asfalto, já é perigo porque não tem o asfalto. E aí, onde tem o asfalto, a lama vem e vira um sabão, está liso. A senhora, ali que a gente ouviu, o William conversou com ela, caiu de moto, machucou o joelho, estragou a moto. Então, a gente foi atrás de uma solução para ver o que pode ser feito. Sobre a questão da lama, que está invadindo a pista em dias de chuva, a prefeitura informou que o terreno que está causando esse problema, você pode ver aqui, olha, olha a lama que desce, vem com tudo e aí encobre o asfalto. É a lama, segundo a prefeitura, estaria vindo de um terreno particular. De lá está o problema. O proprietário já foi notificado para adotar as medidas que resolvam a situação. Agora, você prestou atenção, uma imagem que mostra ali, desce, tem uma curva, né? Logo ali, quando começa o asfalto, tem uma curva. E tem um poste de concreto bem na beira da curva, olha o poste aqui, olha aqui, está vendo? Agora, você imagina a pessoa vir, descendo de moto aqui, escorregar e esse poste no meio do caminho. Risco, né? Perigo. E perigo de acontecer algo até mais grave. A solução, realmente, ali, é duplicar, é fazer essa duplicação. Desde lá de cima, da rotatória do shopping Catuaí, até embaixo, emendar. Mas aquele trechinho ali, que o tribuna vem mostrando, vem cobrando, está aguardando ainda uma solução para resolver de vez esse problema.